Boa tarde, galerinha. E aí? Dia 27, chegando aqui já na capital da fumaça aqui, retorno da viagem do rio. A viagem foi boa, os planos não foram todos concluídos, tivemos uns cantos aí que para passar a noite lá, não tinha nem um dormir, ainda antecipando a nossa volta. O carrinho se comportou bem, não corria, voltamos. Até esse exato momento nós já rodamos 1.273 km. O consumo foi dois tanques de gasolina. Um tanque de gasolina, um tanque de álcool, e eu vou montar, agora eu acabei de abastecer ele na gasolina também, novamente. O consumo está em, no geral, em 13.1. Nesse ponto 1 aí, nós tivemos 28 km mais ou menos de tapetão caipira. Inclusive, esse comportou muito bem no tapetão caipira, tá? Meu filho chegou a rodar 70 km por hora no tapetão caipira, e normal, nem praticamente nem cedo em nada. Mas é o consumo extremamente elevado dentro do Jetta, só para vocês terem uma trajeto que eu fiz aí com o Jetta, eu fui e voltei no Rio, gastei um tanque, mas só mais R$100 para chegar em São Paulo, eu estou no segundo, não tenho que ir para o terceiro tanque, né? O tanque de álcool é um pouco maior, 5 litros, acho que maior do que o do Jetta, o Jetta acho que é 50, e ele é 55. Então, umas coisas boas do carro, umas coisas que eu não gosto. Com essa correção de faixa aí, eu não gosto, e toda vez que você liga o carro, desliga o carro, que ligar o óbvio, você tem que deixar, desativar, que ele é alcanado automático, eu não gosto. A direção é um pouco diferente dos outros carros que eu possuí, mais dura, você vai mudar de trajetória, parece que responde com mais, demora, mas responde aí, quando responde, responde com mágica, eu conseguia. Dá aquelas balançadinhas, não gostei, não gostei. Silencioso, não faz barulho nenhum, desses três aí que eu, ele fez 13.1, lá no Rio de Janeiro eu peguei muito trânsito, muito trânsito mesmo, para rodar 8 km, mais de hora, olha o trânsito, o tamanho do mundo, é, foi umas duas horas praticamente, para rodar 8 km, é, também peguei trânsito, à noite, lá na Saindo do Rio também, muito trânsito mesmo, é um bom carro, então, perguntar se eu compraria novamente o Renegade, não, não compraria, é igual o Cruze, o carro que eu também não compraria, compraria um Jeddah novamente, se tivesse dinheiro para comprar um novo, compraria sim, velho não, velho tinha um 2020 já, os carros que tem muita eletrônica, geralmente, fica cara a manutenção dele, quando sai a garantia, no meu caso, eu já tinha saído da garantia já, esse daqui tem 5 anos de garantia, uma coisa que eu comentei, no vídeo da subinunciada de Petrópolis, e vou agora, falar novamente, donos do Renegade, observem esse negócio aí, eu vou falar, tá, Renegade, o consumo dele no álcool e na gasolina, é muito parecido, não há quase diferença, o que eu observei, no caso do meu, não sei o de vocês, é quando está no álcool, ele faz as trocas das marchas, com mais, menos rotações, inclusive, tem alguns momentos, na, ele fica indeciso, ele não sabe se fica numa marcha, ou se vai duas uma marcha, fica dando aqueles tranquinhos, mas que vai e volta a marcha, tá, isso no álcool, tá, é o serviço de detalhe, e aí o consumo, é praticamente igual, não muda, uma diferença, mínima mesmo, de diferença, tipo, no álcool, eu estava fazendo, 13.6, na gasolina, 12.6, desculpa, inverte, na gasolina, 13.6, no álcool, 12.6, uma diferença assim, muito pequena, e a aceleração muda, tá, no álcool, parece que no caso, as marchas, ele joga as marchas, com menos, menos, rotação, eu acho que aí, onde está que, ele vai o, 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 o consumo, você imagina igual, passei ali no posto, 3 Garça, ali antes de, de aparecida, após que eu abasteci, já rodei, 161 km, vírgula 6, com ar condicionado ligado, tá, o consumo, tá, até, aceleratório, viu, não, tá, dos melhores, mas, tá, bom, 16.6, 16.7, acelerei um pouquinho, em alguns cantos, cantos, mantinha a velocidade da rodovia, detalhe, no amor dessa viagem, que eu fui para o Rio, em pouquíssimos trechos, eu acelerei, aí tem um computador, em bordo aqui, que é o computador do bordo, mais mentiroso que eu vi na minha vida, tá, ele não acredita nele não, ele está me falando, que nos últimos, nos últimos trechos, todas as vezes que eu fiz, era 15, 15, 14,6, 15,15, é mentira, tá, eu não acredito nesse computador do bordo, não, o bicho é mentiroso, né, estou chegando em casa já, pertinho de casa já estou, vou postar um vídeo aí, vocês devem adorar o vídeo, o vídeo anterior que vai ser postado aí, subindo a Serra de Petrópolis, nossa, maravilhosa a serra, é muito bonito, mas tem curva lá, igual a gente grande, esse pipito que vocês estão vendo aí, é o GPS dele que tem embarcado, tem um GPS, é, tom tom embarcado, muito bom, tá, muito bom mesmo o GPS que tem, ele dá os radaros que tem, não confiaria, mas é bom, aqui já no texto de barulho, já, não sei, não é, qual motoqueiro que está passando, ele senta a morte ou caminhão, brincadeira, ele é silencioso de barulho de buraco, tá, agora de ruído, eu acho que passa um pouco de ruído do motor para o carro, um pouco de barulho de vento, a gente ouça também barulho de vento, os pneus são bem barulhentos, você está naquela cidade ali de 140, 150, você ouça muito barulho do pneu, muito mesmo, com certeza tinha menos barulho, e era extremamente muito mais econômico, em giro de plástico, você não vê, ou no rosto tem esse carro aqui, os carros da Vox, a gente tem até o rosto, mas compreensível, normalmente muito colado, o carro seria assim, o movimento, se mexe, e aí faz barulho, a viagem foi tranquila, graças a Deus, sem nenhum incidente por enquanto, mais sossegado, formemos ali na, assim, sobre uma serra do Zarara, pousada, boa, não é barata, mas também não é tão caralho, comprou 225 reais, para três pessoas, ia dar um, um rosto de café, de 15 reais por pessoa, e aí eu falei, muito bom, fazer queijo muito bom também, usaria, boa, grande, gostei, a condição, não ia puxar ver, com o casal, vai estar com sono demais, para mim lá, era meia noite, 20 mais ou menos, vamos para o Rio, vamos para, vamos para, se eu já li, depois voltamos, fomos para Petrópolis, voltamos, fomos para o Rio novamente, e voltamos para São Paulo, foi aqui a entrada, está passando a entrada aqui, bom, vou finalizar aqui, um abraço a todos vocês aí, que me seguem, que me acompanham, deixa o like aí no canal, pode aparecer o canalzinho, alguma dúvida que tiver aí, sobre o carro aí, que quiser perguntar, que se o seu velho puder responder, se o seu velho vou responder, tá, ele hoje está com 2160 km, nesse exato momento, anda bem, tá, anda, e só, tem perícia de andar não, não achei diferença entre o Jetta, que eu tinha 1.4 para esse carro, e a aceleração, acelera muito bem o carro, acho que, afinal, acho que o Jetta vai ganhar mais, ali até uns 200 por hora, 210 por hora, vai muito bem esse carro, bom, estou chegando aqui para agarrar, a Sarin Fala Maruf, aquele abraço aí, abraço aos olhos de Herrera, Francisco de Bahia, a todos vocês aí que assistem, abraço, de alegria, não esquecer ninguém, e o que todos com Deus, estamos chegando, vinde-nos com Deus também.